E a semana começou com uma frente fria avançando do sul para o sudeste, nesse momento encontra-se aqui mais ao norte de Minas Gerais e a tendência para os próximos dias é de que esta frente fria avance em direção a áreas muito importantes do nordeste, aqui sobre o Mato Piba, como podemos ver no mapa acumulado para os próximos 5 dias, que mostra justamente uma chuva bem mais espalhada, que varia entre 50 até 100 milímetros e essa condição de tempo instável permanece também na segunda pêntada, que vai até o finalzinho do mês, ou seja, as chuvas ainda permanecem aqui sobre a Bahia e também Tocantins. Enquanto isso, as condições de chuva em forma de pancadas continuam no sul do Brasil, associado muito ao calor previsto especialmente aqui sobre a região mais central. Portanto, ainda há condição de pancadas entre o sul, sudeste, centro-oeste e também o norte do país.